Num culto evangélico, Damares Alves, sem prova alguma, declara que crianças na ilha do Marajó são traficadas e torturadas sexualmente. Mas uma senadora eleita não pode denunciar um caso desses numa igreja sem denunciar ao Ministério Público. Se existe tal esquema, Damares teria se isentado de denunciar e proteger essas crianças. Não à toa, o Ministério Público Federal foi atrás. Enviou um pedido para o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos pedindo informações sobre os crimes. Porque se a história que Damares Alves contou no meio do culto for real, o MPF já se mostrou pronto para investigar e tomar providências. Qualquer pessoa pode e deve, mediante uma ilegalidade, fazer uma denúncia ao Ministério Público Federal. É só completar um formulário. O mínimo que uma ex-ministra e senadora eleita deveria saber fazer é isso.